Oi gente, hoje eu vou mostrar para vocês quais são os nossos 10 itens essenciais de viagem. São aquelas coisas que a gente nunca sai de casa sem. Antes de começar, faz o seguinte, já deixa um like para a gente aqui embaixo também se inscreve porque é muito importante para o YouTube entender e reconhecer nosso canal e mostrar o conteúdo para você. Combinado? Então vamos começar com as pastinhas de documentos. Principalmente se você estiver viajando para um outro país, isso aqui é muito importante. O que você vai colocar dentro dessas pastinhas? Passaporte, comprovante de vacinação de febre amarela, se o país exigir. Além disso, reservas dos hotéis, passagem de volta ou passagens dos trechos internos que vai fazer durante essa viagem. Você pode colocar também comprovante de rendimento, uma fatura lá do seu cartão de crédito ou um limite de 1, 2, 3 meses atrás. Os Estados Unidos costumam ser mais rigorosos que você tem, então quanto você puder levar para ajudar, leve. E o mais importante, seu seguro viagem. Para começo de conversa ele é obrigatório se você estiver viajando para a Europa, mas a gente faz para qualquer lugar porque você pode passar mal e aí você vai estar numa cilada. Então faz um seguro viagem e coloca a pólice aqui dentro porque lá vai ter o telefone para onde você tem que ligar em caso de ter uma emergência. Para quem tem cartão de crédito Platinum, Black, Infinity, não é meu caso. Esses cartões já dão direito a um seguro viagem. Então pesquisa direitinho porque talvez você não precise gastar com o seu seguro. E aí essa pastinha costuma ir cheia de documento e no nosso caso, por exemplo, ela volta cheia de suvelinho de viagem, lembrancinhas, ó. Tickets, essa pastinha aqui pelo que eu entendi era da viagem do Japão. Tem vídeo aqui no canal se vocês ainda não assistiram. E aí a gente traz isso para casa, mapinhas, ó. Esse aqui é um mapinha da Disney e um dia a gente vai fazer alguma coisa com isso. Hashtag acumuladora. Me julguem, amo trazer minhas lembrancinhas de viagem. Item número 2, adaptadores de tomada. Isso é muito importante, gente. Primeira coisa, sempre que você vai viajar, consulta qual é o tipo de tomada naquele local e a voltagem. Isso é muito importante também. Porque você fala, ah, beleza, tô linda, tem um adaptador. Aí vai chegar lá, seu secador de cabelo é 110, o negócio é 220, puf, explodiu, né? Então pesquisa as duas coisas, tá? E aí, se for para fora do Brasil, né, você vai ter que levar um adaptador. Esse aqui parece que é um dos melhores que tem, ó. Tem altas paradas aqui que vai liberando e tal. E aí quando você chegar lá, você vai descobrir qual é o tipo de adaptação que você vai ter que fazer aqui, né? Você pode levar esses T. Isso aqui é T, Benjamin? E T também. Mas geralmente, no hotel, costuma ter um adaptador de tomada. Se você não tiver isso aqui, você pode perguntar na recepção ou comprar no destino também. Esse aqui, que é o mais completo, eu comprei em Belo Horizonte, numa lojinha que vende coisa para celular. Foi barato, R$30,00. Considerando o benefício que ele vai me trazer em uma viagem. E lá fora também, isso aqui vende em farmácia, supermercado. Então é muito tranquilo de achar. E tem número 3. Powerbank. Porque é claro que você vai chegar, tirar mil fotos, fazer mil vídeos. E aí vai ficar sem bateria no meio da rua. Então leva um carregador portátil que ele vai salvar suas fotos na viagem. Próximo item da nossa listinha. Necessaire de remédio. Você vai levar uma mini farmácia. Principalmente se você estiver indo para fora, né? Porque chegar lá em outro país, o nome do remédio pode ser diferente. Eles podem exigir receita para comprar o remédio mais simples. E aí você vai ficar passando a perda. Então, faz o seguinte. Antes de viajar, já reúne numa bolsinha remédio para resfriado, gripe, cólica, dor de cabeça, dor no corpo, diarreia, intoxicação alimentar. Porque aí qualquer coisa que acontecer, você já vai ter o remédio ali que você conhece para tomar sem precisar sair desbravando numa farmácia gringa, né? Você pode passar muita perda e ter muita dificuldade nessa hora. O que eu coloco aqui dentro também? Um negocinho desse de passar na boca, sabe? Porque você pode ficar com a boca ressecada, se for um lugar frio. Mas isso aqui você encontra facilmente também. Isso aqui que vai salvar a sua vida. Uma viagem. Quando o seu pé estiver podre, já todo cheio de calo, que você já andou muito. Você vai colocar esse negocinho aqui. Acho que a marca chama Nexcare, nem sei. Mas é um negocinho que você bota no calcanhar e dá um alívio muito grande. Band-aid não funciona para isso, tá? Band-aid é para colocar no moscado. Isso aqui é que salva no caso de calo. Acho que é isso. Mais importante, ó. Saia de hidratação. Tudo aquilo que você acha que você pode ter, que você não quer, que tenha em nenhuma hipótese. Mas se tiver, você vai estar preparado. Não viaje sem álcool gel e lencinhos. Isso aqui vai ser bom para você higienizar a sua mão e até, sei lá, dentro do avião, né? A mesinha ali onde você come. Porque nem sempre essa limpeza é feita, né, gente? Você vai estar lá no momento mais inesperado, vai querer comer alguma coisa, não vai ter um lugar para lavar a sua mão, então você passa um álcool gel. Esses lencinhos aqui você pode deixar na bolsa para ir no banheiro, porque tem países que não tem papel higiênico. Acredita em mim que isso é verdade. Então você vai estar com o seu lencinho aqui de boa. Esse item vai salvar a sua vida. Super bonder. Ou similar. Essa aqui é a similar mesmo. Gente, eu já colei sapato, botão no meu casaco. Qualquer coisa que quebrar, você cola com super bonder. Sua mala, se ela quebrar no aeroporto, cola com super bonder, entendeu? Isso aqui, gente, sério, não menospreza. É um item pequenininho, ela não vai comprar espaço nenhum na sua mala e pode te salvar. Vai por mim. Essa dica de agora vai evitar que você fique perdido, como baixe o mapa offline. Vou te ensinar como é que faz isso e você tem que fazer antes de viajar, tá bom? É muito simples. Você vai abrir aqui o Google Maps no seu celular e digitar o nome da cidade que você quer baixar o mapa. Por exemplo, Londres. Então, abriu aqui o mapa, você vem aqui na busca, apaga o nome da cidade e digita OK Maps. O que aparecer dentro desse destaque, ele vai fazer o download, ele vai baixar o mapa. Então, aqui é só clicar, fazer o download e prontinho, só isso. Quando a gente viaja pra fora, a gente sempre tenta comprar um chip do local pra não ficar sem internet, né? Até pra se deslocar mesmo, pra postar foto e tudo mais. Mas esse tipo pode dar um problema, né? Ele pode não funcionar, pode não ter sinal em alguma região. Então, tendo o seu mapa offline, você vai evitar de passar por esse perrengue ou ter que pedir informação pra uma pessoa que fala o outro idioma, talvez você não domina. Então, tendo o seu mapa offline, você vai conseguir chegar pelo menos no seu hotel. Esse aqui, muita gente vai torcer o nariz, falar que é feio, que é brega. Mas é a melhor maneira de proteger o seu dinheiro. Então, tenha uma doleira. Você vai botar isso dentro da sua roupa, aqui, na sua calça. Vai botar sua calça por cima, sua blusa, ninguém vai ver, gente. E seu dinheiro vai ficar, ó, super protegido, tá? Tem um monte de doleira espalhadas aqui por essa casa. Porque é assim que a gente faz, né? Muitas vezes é mais caro comprar o dinheiro no cartão. Então, comprar em espécie fica mais barato. E aqui no Brasil, com dólar tão valorizado, simplesmente levar o dinheiro vale mais a pena. Então, não ande com um bolo de dinheiro na sua carteira, porque tem muito batedor de carteira por aí. Então, leva na doleira, beleza? E aí, vou dar uma dica extra também, de levar a porta-moeda. Pra você colocar na sua bolsa. Aqui no Brasil, a gente tem uma tendência a menosprezar as moedas, né? Mas no exterior, dá moeda demais. Nossa, nos Estados Unidos dá muita moeda. No Japão, tem moeda que vale 5 dólares. Então, assim, jamais menospreza essas moedas. Mas aí, ó, tem aqui um porta-moeda pra você guardar e fazer suas compras. Outro também que muita gente pode não dar muito valor. Uma caneta. Porque, às vezes, você tá no avião e você tem que fazer uma imigração e as comissárias já passam distribuindo o formulário. Mas elas não distribuem canetas. Então, pra não ter que esperar chegar no destino, compartilhar ali uma bancada, esperar todo mundo preencher, tenha na bolsa uma caneta, porque aí você já chega com o seu papel preenchido. E de quebra, você já vai pra fila da imigração primeiro. Não tem que esperar todo mundo. Então, pode te agilizar. E esse último é uma homenagem a todas as mães desse Brasil, que sempre falam, leva um casaquinho! É isso mesmo, gente. Você vai pra praia, leva uma jaquetinha. Porque você nunca sabe quando o tempo vai virar, né? Vai ficar uma loucura. E pra começar no avião já faz muito frio. Então, eu sempre levo jaqueta e também, ó, um cachecol. Isso me salva. Porque, assim, começa no avião. Falei, eu tô indo pra lasca, não. Eu tô indo pra praia. Eles não sabem fazer essa distinção. Então, leva aqui seu combo mamãe, que vai te salvar. E também, pesquise antes de viajar, qual é o clima no destino que você tá viajando pra aquela data. Por exemplo, tô viajando pra Gramado no Carnaval. Aconteceu com a gente, tá? Que Carnaval no Brasil, 40 graus. Tava fazendo 12 graus em Gramado. Então, é muito simples. Digita no Google, clima mais o lugar que você tá indo. E ele vai te dar previsão pra até 15 dias. Então, esses foram nossos essenciais de viagem. Espero que te ajude aí na sua próxima viagem. Se tem alguma coisa que você leva e eu não falei, coloca aqui nos comentários que ele pode ajudar muito mais gente, né? Então, curte aí o vídeo. Se você ainda não curtiu, se inscreva no nosso canal. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.